Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tô aqui pra mais vídeo aqui no canal, gente. E hoje, gente, eu vou tá aqui comprando, gente, com vocês a Miraculous Pack. E a Heroes Pack, gente, eu não tenho a Vanix, nem o Tartaruga de Jade, nada do tipo. E eu vou ter que começar gravando vídeo falando um pouquinho mais alto. Porque eu acho que vai tá um pouquinho alto, né, aqui o negócio do jogo. Diminuir, vocês vão ouvir, vocês não vão tá ouvindo nada, só vão tá ouvindo a minha voz agora. Tá, gente, vou avisar que ele aqui, ó, já comecei. Gente, como avisei aqui com vocês, vou comprar. E o jogo atualizou, mas vai ficar pra outro vídeo, gente. Tá, vou avisar ele aqui. Vamos entrar agora. Tá, gente. Eu vou vir aqui. Cadê? Cadê? Deus. Deus. Tá. Oi. Oi, gente. E eu falei, gente, que eu ia... Agora foi... Poxa, pera. Ai, gente, foi. Tá, eu tenho... Foi. Foi. Tá, gente, e agora? A gente já tem uma roupina, cara. A gente já tem uma roupina. Tá. É... Vamos testar o mestre. Aqui, cadê? Eu tenho a Trix, gente. A Trix, pera. Mas primeiro, cada um... Devagar, né, gente? Devagar. Tá, cadê o... É, como mesmo, gente? É... Eu esqueci o nome desse clame. O nome dele é Waze. Tá, o nome dele é Waze, gente. Gente, eu já fui bem direto no vídeo, gente, que eu tô muito ansioso. Tá, foi. Ai, meu Deus, gente. Foi. Verdade. Ai, gente, eu tô muito feliz. Gente, olha só ele, gente. Agora... O Fluffy, gente. Eu tenho a Alyx adulta. Cadê a Alyx aqui, gente? Meu Deus, gente. Eu tenho a Alyx original. Não vou precisar mais ficar usando o hábito no algo assim do tipo, gente. Tá. Finalmente, a transformação deve funcionar, né? Cadê? Cadê aqui, gente? Cadê a Fluffy? Sentido horário. Eu vou aumentar o som, gente. Vou deixar aqui no 3. Coloquei. Ai, gente. Finalmente vai funcionar agora. Antes não ia, porque eu usava que ela era pequena. Ai, gente. Olha a roupa da Bunix. O único que eu já tinha era a Natalie e a Mayura, que elas ficam sempre no palco da Zeg. Ai, gente. Olha a Bunix. Tô muito feliz também, gente, que eu tô gravando com o meu amigo. Gente, olha a roupa da Bunix. Gente, eu tô muito feliz. Deu uma bugada aqui, mas já é leve, gente. Essa é a Bunix, gente. Vai passar mais pra ela. O calque. Agora eu tenho o calque, gente. Ai, gente. Mentira. Eu tô muito feliz. Cadê o... Eu tenho um Moken King. Eu acho que se fala, né? Ai, meu Deus. Pera. Cadê? Calque e galopo. Galopo completo. Meu Deus, gente. Agora funciona. Agora funciona, gente. Ai, eu tô muito feliz. Eu gosto muito da roupa dele, gente. A melhor informação de Miraculous que tem, gente, é a dele. Melhor informação de Miraculous que tem, gente. É a dele. Vou diminuir só um pouquinho pra não ficar muito duro. Gente, agora eu tenho a roupa. O calque, gente. Agora bugou um pouquinho, mas, né? Gente, agora finalmente funciona. Eu só não entendo por que o do Monark não é esse aqui. O do Monark é esse aqui, ó. Não sei por que. Ai, gente. Ficou muito bom. Tá. Agora, gente. Vamos testar alguém também da... O Jagdstone, gente. O Jagdstone. Meu sonho era ter ele, gente. O Jagdstone. Gente, eu comprei por causa dela. O Senhor Pombo. Atuamento eu já tinha, que ela ficou absurda. Deixa eu pegar. O Faraó. O Gorila. Meu Deus, gente. Cadê? É, tem esse. Cadê? Mas tem uns lá pra cima. Ah, que o Bia já tinha desbloqueado. Gente, a roupa dela é magnífica. Sério. Dá muito. Gente, que roupa. Eu comprei por causa da Trix. E Coro tem o Noru também, gente. Tem o Noru também. A gente, a roupa dela é perfeita. Olha só a Trix, gente. Quando a cópia sai melhor que a original. Sério, a roupa dela fica melhor do que a Rena Rouge. Isso aqui parece muito da Rena Rouge. Gente, se vocês forem pegar pra ver. Tem como fazer a versão. É, isso aqui é da Rena Rouge. Tem isso aqui. Mas tem como fazer a versão também de graça. Só que não fica idêntico. Igual, né? Cadê, gente? Cadê? Ai, gente. Tô muito feliz. Nossa, era. Acho que era pra não estar feliz. A Capitão Hard Rock. Não deu, gente. Cadê? Achei. Tá. Vamos ver outros personagens, gente. Que é da... O Moku King. Gente. Ah, o Carapace, né? Carapace, cadê? Deixa eu mostrar. Tem um pouco. Deixa eu colocar... Cadê ele? Eu esqueci de colocar o quame dele. Ai, gente. Tô muito feliz também que tem novos quames... Desbloqueados. Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Gente. Tipo assim, não é uma só. Agora tem várias. Gente, agora o que tá faltando? Vai ser o Xangai. Vai ser o que eu... O meu foco agora vai ser... O Power Up Pack. Meu foco. O próximo que eu vou querer vai ser o Power Up Pack. Eu vou mostrar aqui... Já nesse daqui mesmo. Cadê? Não aparece mais pra mim. Vou ter que ir de cada um. Vem essas ferramentas aqui. E vem bastante quame. E nesse daqui vem dois quames. Que é a... Cadê? Aqui, ó. Vem a Trix e o Nauru. E vem esses personagens. Eu vou mostrar todos, gente. Esse aqui, ó. O Moku King, né? A roupa dele. Eu gostei bastante, afinal. Eu prefiro, gente... A... Como é mesmo? A... Essa cauda aqui, sério. É muito mais bonita. E no desenho também. Fica muito mais bonito. Essa cauda. Cadê? Outro personagem... Tá. O Luca. Ai, gente. Sério. Assim, eu não... Vocês podem até falar. Nossa. Você tá tão desanimado. Gente, é verdade. Eu acho que assim, foi tão de cara. Eu fiquei tão feliz. Que assim, passou muito rápido. Eu fiquei tão feliz. Tão feliz. Cadê, gente? É... Qual o nome? Eu tô esquecendo os nomes, gente. Deixa eu colocar o Saz aqui, né? Tá pronto. Quase no mesmo tempo. Mais um pouco. E essa no mesmo tempo. Agora, gente. Pra roupa da cobra, Eu vou usar do... Do... Bypere. O Dois Pique é só o capacete mesmo. A roupa do Dois Pique é legal também. Que susto. Porque demora um pouquinho, né, gente? Pra... Pra descer. Essa é a roupa do Dois Pique, gente. O cabelo não muda nada. A gente... Eu tô muito feliz. Ai, eu tô muito feliz mesmo. Temos o Kwame também. Vamos ver, gente. Porque assim, né? Deixa eu olhar direitinho ali. E... Os personagens da Miraculous Pack. Queen Bee Carapace. Eu já tinha por causa do palco da Zeg. Tormenta também. Ficou muito no palco da Zeg. Hum... A Tsunoro nunca viu no palco da Zeg. Ah, um homem bolha, gente. Vocês não tem noção. Um homem bolha. Ajuda demais. Sério. Porque assim, Se você quer usar alguém do tamanho, Ou até mesmo no estilo do... Como mesmo menino. Gente, um homem bolha. Ajuda demais. Porque ele... Me passa os olhos. Você coloca, gente. Por exemplo. Você quer fazer um personagem. Ele fica com isso aqui. Então, assim, Ajuda muito também. Porque fica com a luzinha. Vou gostar muito. A Vulpina, gente. Cadê? A Chloe. Tem a transformação, gente. Eu vou ter que mostrar. Eu já tinha ela, Mas eu vou ter que fazer a transformação dela. Pra não ficar, né? Sem muita coisa, né, gente. Porque também... Era pra isso que eu queria também. Por causa da Chloe. Mas... No dia. Eu falei assim... Na... Quer saber? Vou comprar coisa por causa disso. Gente, Vocês não sabem o que é que o Miraculous aí. Perfeito comigo, né? Eles colocaram justo a Chloe. Negócio. Aí eu comprei. A Mayura também. Pô, gente. Agora eu tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo. Gente, E eu também já fiquei assim. Já fiquei errado. Porque quando o Velocion Pack ficou de graça. Se eu ver algo de graça, Gente, Eu não entendi. Mas a gente vai numa velocidade. Eu só entendi. Cadê o negócio aqui do Warbit no ar? E tá com o negócio aqui. Me dá ar. Acho que eles ainda vão adicionar aquele no ar. Baixa. Essa aqui é a CreamBee, gente. Vou colocar o Carapace. Nossa, o vídeo tá sendo bastante rápido, né, gente? Foi um choque, assim. Parece que foi um choque, né? Antes eu não tinha. Tipo assim... Onde de... De... Cadê? Onde eu consegui ir no palco? Não tinha. Não tinha. Meu amigo está ajudando aqui também. Mostrando os personagens. Foi um choque, né, gente? Que eu já sei falando no vídeo que eu ia comprar isso. E esse aqui. Sem mudar de segredo. E ali tá o Marilo. Que eu acabei mostrando a atualização. Então, Muita gente viu. Ai, gente. Também tô muito feliz. Ai, eu tô muito feliz, gente. Só bugou. Não bugou, né, gente? Travou. Carinho, né? As coisas aqui. Tá, gente. Essa aqui é a transformação do Carapace. E agora, gente. Deixa eu procurar as pessoas que já foi tudo. Nossa, gente. Já foi numa velocidade, né? Cadê? Tá, gente. Isso aqui é o Vaipérium. Cadê? Anátaly. Eu vou fazer a transformação da Anátaly. Cadê? Tá, gente. Não sei onde que tá essa transformação. Achei. Nossa, eu queria que o do Arcos também fosse igual a dela. A do Sul conseguiu no palco da Zeg. Não foi conseguindo agora. Foi no palco da Zeg. Tá, agora sim. Eles tiram. Você vai tentar colocar o negócio. Eles tiram. E agora, gente. A gente tem o Noru também. A única coisa que vai ficar faltando aqui é o Power Up. E o Xangai. E eu vou escolher o Power Up, gente. Sem dúvidas. Power Up. Por quê, né? É melhor, gente. Agora eu vou estar fazendo a transformação do Monark com o Noru. O Monark normal. E o... Tchadamot. O... Malt. Só o nome dele. Eu vou estar colocando aqui o... Vizinho aqui. Colocando aqui. Cadê? Cadê, gente? Tatache. Noru. Dark Wings of Rising. Monark 2.0. Ai, gente. Finalmente. Eu acho que esse aqui também a gente tem que organizar, gente. Porque ela estava indo no outro. E quando eles corrigiram, os dois estão indo assim. Ai, ficou assim, gente. Agora a gente tem o Noru, gente. Agora a gente tem o Noru. E a Trix. Antes eu fingia que a Trix era a Orico, gente. Eu cheguei postar o episódio e eu fingia que a Trix era a Orico. Agora eu tenho ela. Que é a Kwami da Guardiã. Eu vou transformar também o Gabriel Agreste normal. Sabe o que ele vai? Sim. Não sei, né? Capaz. Nossa. Caraca. Tá, foi. Agora, gente. Eu vou estar colocando... Cadê? Tá, cadê? A gente já tinha a informação da Rockmoth. Tá, achei. Tá, mentira. Eu não tô falando a parte que eu achei. Fina. Falei um oi. Falei um oi, gente. Não, e o Noru aqui bem pleno assistindo com uma cara de desespero. Nossa, que coisa assustadora, gente. Fiz ela no Noru. E tem o Noru do Zoom. Unificar. Tá, cadê? Tá. Fiz a fusão aqui bem rapidinha. Sumiu aqui, né? Tá, foi. Fala nisso, gente. Esse personagem tá no palco da Zeke, que vai ficar pra outro vídeo também, pra outro short, que ele tá no palco da Zeke também. E o inscrito do canal também entrou, gente, que ele participou da live. Ai, gente, eu tô muito feliz por ter conseguido com você, gente. E antes, eu tinha ficado feliz. Eu lembro do vídeo que eu mostrei, o do Evolution. Acho que eu já tinha o Fusion, gente. Agora eu tô feliz que agora quase que tudo tá ficando colorido. E os últimos que vão ficar, gente, pra ser comprada, vai ser. Esses aqui. Esses aqui, ó. Vamos mostrar o que é mais fácil. Vai ser o Epsene, o Edding Pack, o Scarlet Pack e o Kiri Sector. Eu vou pegar, primeiro, o Power Up e o Shanghai Pack. Mas eu vou criar o Power Up primeiro, que o Shanghai. Depois do Shanghai, eu vou... O Kiri Sector Pack. Depois desse, vai ser o Edding, pra depois... E eu sempre vou ver esse vídeo pra poder ver a ordem. Então, gente, eu só tô achando que eu tô fazendo isso. Gente, e eu gostei bastante também. Porque, assim, agora tem bastante personagem desbloqueado. Eu fiquei feliz com a roupa do Tastaruga de Ad. Que, assim, agora vai ter realmente... Ó. E agora, assim, eu consegui fazer muita E.P. E ainda mais no melhor que os E.P. Tipo, sem gravar, eu vou conseguir fazer bastante E.P. Eu vou conseguir fazer bastante E.P. E eu fiquei feliz, gente, que agora eu tenho o Fluffy. O Fluffy, gente. Eu tô muito feliz, gente. O Fluffy. A roupa dela, gente, é demais. Sério. Lá tem a luvinha. Ah, lá tem essa parte. Eu achei que podia até colocar negócio de ra... Ah, não, gente. De coelho aqui nela. Não bota. Gente, ficou incrível, gente. Ficou demais. Sério. E eu tô muito feliz também, gente. Que o E.P. Atualizou também. Eu já já vou gravar com vocês de novo aqui nesse vídeo. E, gente, espero que vocês tenham gostado, gente. Eu vou colocar aqui a Bunix. E o... E ele ali se transformando em nada. Um Félix, gente. Que legal. Caraca, ele realmente comprou um negócio no... Esse daí é rico? Porque os cabelos ali é misericórdia, gente. Você vem aqui na Zeg. Você já sai daqui. Quatro dias, tá? Gente, se vocês tenham gostado bastante. Eu fiquei muito feliz de ter desbloqueado. A do Sul... Não, do Sul. De ter desbloqueado. O Noruxo, o Poo, o Kalk, o Sass, o Fluffy e a Trix. Gente, eu fiquei muito feliz. E daqui a pouco, vai ser esse. E depois desses, vai ser esses aqui tudo. Depois desses aqui tudo. Esses aqui, quando tiver Natal. E esses aqui, quando eu conseguir lá os desafios da atualização. Que acabou de cozinhar o valor da atualização aqui. Eu acabei de mostrar. Eu tô com 147... Não, pera. 14 mil... Não. Gente, eu não sei falar o valor disso. Realmente, eu não sei. Mas eu vou jutar bastante merda pra cada vez mais estar jutando. E, gente, eu amei, gente. Eu amei, 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 amei. E aí, a... Banx, que é coelho. O Jagdstone, gente, que também amei. Sério, muito legal também. A Volpina, gente. Vamos fazer uma transformação dela aqui com o Miraculous. É... Cadê? Com Miraculous da Trix, né? Cadê? É Trix, Leite... Trix, Let's Pops. Ó, fingem, ó, que vocês conseguem ver tudo. Pera, gente. Houve um erro aqui. Pronto. Será que eu vou deixar de transformar que ele vai conseguir colocar ali? Ai, eu tô muito feliz que a Volpina, gente. Sério. Gente, a roupa da Volpina super combina com tudo. Eu até vou mudar a roupa da Guadiana, tá? Eu vou mostrar aqui a roupa da Guadiana pra vocês. Cadê? Gente. Ah, esse aqui é o Sérgio Mamita. Tá, então, esse aqui é de RP. Eu já vou escolhendo aqui, gente. RP. Ih, eu tirei o... Meu Deus, gente. Eu sem querer tirei aqui. Esse aqui também é do RP. Não é da minha série. Não é da minha série. Tá ali. Tá, gelo raposo. Ah, não, gente. Porque o dela é essa versão aqui mesmo. Mais foco. Certo. Essa versão dela é com gelo mesmo. Mas, aqui pra frente, ela pode perder essa evolução do gelo, né? Ou também eu posso mudar também, gente. Porque, assim, essa pode ser a evolução do gelo pra ela. E essa seja a versão normal, tá? E, gente, pra vocês tenham gostado, gente. Eu tô muito feliz mesmo pra vocês tenham gostado. Eu nem sei, gente. Pera aí. Eu nem sei o tanto. Assim, é... 7 mil, né? Pera aí. 7,5 mil. 7 mil. E eu não sei falar o nome disso aqui, tá? Gente, eu não sei o quanto que tem aqui. É 8 mil. 8 mil. 4 mil. 14 mil? Não. 14 mil, não. Se ali tem 48 mil, eu tô... 148, 250 mil de moeda. Eu acho que é assim que se fala, né, gente? Não sei. Não sei. Não faço a minha ideia. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se inscreva no canal, gente. E tchau! E tchau!